Esta podem cantar connosco... Na guitarra João Alves! No baixo Sampaio! Este é o João Pedro, autorista! E o Sandro Oliveira na bateria! Para os camões! Ok, a todo o pessoal que faz rápido neste país, a todas as bandas, a todos os convidados, a todos os amigos que puderam vir, a todos aqueles que nos apoiaram ao longo dos anos, a todos os pais, a todos aqueles que incondicionalmente, de alguma maneira nos ajudaram, o nosso muito obrigado! Se o Sandro Oliveira na bateria! Não fazem parouso que o cabelo doi! O Oralizador é que a satisfatória! A gente nunca me argue com isto! É a sede que está'mus por a gente dormir A 76". Aqui vou eu para a bosta O que é um sério divertido Não vou confundir O próximo daqui a³ Música Aqui vou eu para a bosta O que é um sério divertido E vou eu para a bosta O próximo daqui a³ Música A nossa chapter andada na mesa Da fé do mar A gente da mesa para os outros caras Ao longo das histórias somos só luta Os mundos da porta são uma tentação E eu vou para a porta E eu vou sem vida E eu vou para a porta E eu vou para a porta E eu vou para a porta E eu vou sem vida E eu vou para a porta 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 Aqui vou eu, da costa Aqui vou eu, cheio de pica Pelo bisbolo eu vou fugir Vou para o sol da capa rica Aqui vou eu, da costa Aqui vou eu, que é de pica Pelo bisbolo eu vou fugir Vou para o sol da capa rica Aqui vou eu, da costa Aqui vou eu, que é de pica Pelo bisbolo eu vou fugir Vou para o sol da capa rica Aqui vou eu, da costa Aqui vou eu, que é de pica Pelo bisbolo eu vou fugir Vou para o sol da capa rica Aqui vou eu, que é de pica Pelo bisbolo eu vou fugir Vou para o sol da capa rica Aqui vou eu, que é de pica O que é o povo que tem? O que é o povo que tem? Legenda por Sônia Ruberti